Ó, teve jogaço ontem também entre Atlético Mineiro e Vasco. Os dois tiveram muitas chances, mas não saíram do empate. Vasco da Gama, campeão desde 1900... No Independência, o Galo foi quem mandou na primeira etapa. A melhor chance do Vasco foi com o Iago Pikachu, cobrando falta da entrada da área. O time carioca voltou melhor depois do intervalo. E Maxi Lopes quase abriu nesse chute defendido muito bem por Vitor. E também tentou fazer de letra. Vitor mais uma vez defendeu. Ricardo Oliveira também recebeu uma bolaça pra abrir o placar. Mas Martins Silva ficou com ela. Galo e Vasco fecharam no 0x0. É o campeonato mais equilibrado dos últimos tempos, né? Vamos dar uma olhada aí como é que tá essa classificação? Olha lá. Os seis primeiros. São Paulo com 42, Inter tem um a menos, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro. Todo mundo emboladinho ali, né? Vamos virar? Cadê os nossos ali? Os nossos estão lá na zona do rebaixamento. Tá o Atlético lá, o 18º e o Paranaclube. É o 20º colocado no Campeonato Brasileiro. Tá bom?